Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana, viu? Eu vou trazer pra vocês aqui um perfuminho da Boticário que está com um precinho super camarada, viu? Na promoção e ele compensa sim comprar só nesse preço que eu vou mostrar pra vocês aqui, viu? Vamos para o vídeo! Qual é o perfuminho que eu estou falando, gente? Eu estou falando desse aqui, o Musk e Cedro. Sim, dessa linha Boticário 214, ele está saindo por menos de R$50,00, como eu falei, né? Sendo que quando você baixa, olha, só no aplicativo, viu? Você baixa o aplicativo, aí vai estar lá, vai estar lá R$87,00 e alguma coisa. Você coloca assim, quando você for finalizar, você coloca Musk 50, ele vai sair por R$43,00 e alguma coisa. Como aqui eu moro em tão, tão distante, né? Eu paguei frete e a minha compra ficou por R$50,00 e R$30,00, porque eu tinha lá R$5,00 e pouco de fidelidade, né? Do clube de fidelidade, então eu paguei R$50,00 e tinta. Olha só! Um perfume desse naipe aqui, ele é um eau de parfum e está por esse valor, certo? Esse perfume aqui, ele já chegou, quando eu comprei esse aqui, ele estava por R$160,00, certo? Agora ele está mais caro e sai nesse valor, minha gente. Esse perfume, olha, ele é um perfume aromático, né? Ele é um perfume assim, ó. Ele tem pimenta preta, tem cardamomo, também tem bergamota de saída. E ele tem no corpo canela, também pimenta novamente e tem, no fundo, musk e cedro. Pois é, e também tem notinha de couro, viu? Então, o que é que eu vou falar pra vocês sobre esse perfume? Esse perfume super compensa nesse precinho. Ele é um perfume compartilhável. Ele fixa na minha pele pra mais de oito horas, certo? Ele exala, assim, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, e ele fixa de seis a oito horas na minha pele, ok? Então, ele é um perfume super compartilhável. Vale a pena você comprar, sim, pra você presentear homens e mulheres. Super compensa, certo? Essa notinha de couro na minha pele, graças a Deus, não sobressai. Eu sinto mais o lado, assim, aromático, o lado amadeiradinho. A saída dele, ele já sai, assim, com essa saída ardidinha da pimenta, certo? Tem notinha, também, de canela, que eu não sinto, não sinto, graças a Deus. Se bem que eu gosto da notinha de canela. Então, sinto mais esse lado, realmente, aromático, a saída ardidinha, como eu já falei. O fundo, minha gente, nesse, na minha pele, esse perfume se destaca mais o lado de musk mesmo. Um lado tão confortável, um perfume confortável. O cedro vem mais, assim, pra... é uma madeira sequinha, né? E vem mais, assim, pra equilibrar. Minha gente, fica muito delicinha esse perfume na minha pele, viu? Porém, é um perfume que eu não recomendo da Blind, tá bom? Então, vá lá. Se você não conhece ainda, a hora é agora, viu? 50 reais num perfume. Agora, se bem que quando tem um adendozinho. Comente aí, o que é que você acha, viu? O que é que você acha desse preço e tem um adendo, olha. Geralmente, quando a boticária coloca as coisas assim na promoção, porque vai sair de linha, geralmente. Ou então, vai reformular, né? E aí? Comente aí o que é que você acha. Se você concorda comigo, se realmente é esse meu pitaca que vale a pena, viu? Pois é. Tem fundamento aí, viu? Comente aí o que é que você acha. Vale a pena, porém, não dê Blind, tá bom? Mas pelo preço, né? Até compensa dar Blind. Caso você não queira, você desapega. Dá até pra você fazer um graninha extra, não é isso? Pois é. Fiquem todos com Deus. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye.